Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Mais bibiquipes paraibanas entram em campo pelo Brasileirão neste domingo. Confira a programação Botafogo Paraíba, Campinense, Souza e Nacional de Patos, clubes paraibanos que disputam a série C e D do Campeonato Brasileiro, entram em campo neste domingo, e têm partidas importantíssimas para a sucessão das competições. Oza se despede do futebol profissional nesta temporada depois de jogar contra o Pacajus, às 18h no estádio do Amigão. No Marizão, às 18h.